E meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontas para essa dica maravilhosa que é essa tiarinha, gente? Tá? Baby, olha que coisa mais fofa que tá. Fácil, rápido e prático. E um sucesso. Vamos lá aprender? Pra fazer essa tiara, eu vou tá trabalhando com essa flor aqui, tá? Eu escolhi essa no tamanho de 6 centímetros. Gente, eu não fiz essa flor. Essa flor aqui eu compro ela com a Ju. Vou deixar o link dela no Insta dela na descrição do vídeo, tá? Fita número 5, 23 centímetros. É a 288 da Sandin. Fita número 2 para acabamento. Um pedacinho de feltro de 2,5 centímetros redondo. Meia e slim, tá? E pro acabamento, eu uso essa etiquetinha aqui da Infinito, ó. Tá? Então, vamos lá? Agora, pra fazer o laço, eu vou tá usando o gabarito de 6 centímetros. É aquele modelinho, ó, que eu faço assim. Vou virar dessa posição pra ficar mais fácil. Eu pego aqui, coloco um bico de pato na ponta, deixando passar um pouquinho, mais ou menos um centímetro e meio. Viro aqui pra trás, coloco reto e desço aqui. Não tem mistério, ó. Fica na frente, vai ficar isso aqui. E atrás vai ficar isso aqui. Usa esse lacinho pra bico de pato, usa esse lacinho pro arquinho. Ele é muito fácil de fazer e fica muito lindo. Então, ó. Agora, nós vamos dar 6 pontinhos. 1, 2, esses dois primeiros pega somente nesse cruzado, não pega a fita atrás. 3, 4, 5, 6. Essa parte cruzada é a da frente. Então, ó. Tirei, fechei. Voltei pra alinhar ficar certinho e o ponto ficar limpo. Agora, eu venho aqui e corto. Eu não dou nó, porque eu trabalho com a linha de pipa, tá? Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Eu vou botar um pouquinho de cola quente. E vou colocar um pedacinho de fita número 2. No tamanho, tá? Pra fazer o acabamento. De 4 centímetros. Então, agora, ó. Eu passo cola quente aqui. Boto outro pedacinho de fita número 2. E vou dar uma volta. Completo aqui. Agora, eu vou girar. Cheguei aqui na parte de cima. Eu vou torcer a fita número 2. E vou jogar aqui pra trás. Agora, eu vou tirar esse excesso aqui. Vou dar uma selada. Passar cola quente. E, ó. Prontinho. Agora, nós vamos fazer as pontas, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Dessa forma. Deixando o biquinho pra fora. Tirar esse excesso. Pra alguns modelinhos de reclipe, eu faço ao contrário. Eu faço a parte menor pra fora. O isqueiro já dando ar da graça. Agora, vamos à montagem, tá? Eu vou pegar aqui. Vou passar um pouquinho de cola quente. Vou colocar o lacinho. Vou virar. Tá? Eu seguro desse jeito aqui. Vou passar cola quente desse lado e desse lado. Agora, aqui, ó. Eu jogo pra cá. E jogo pra cá. Esse acabamento aqui, ele deixa bem firme, tá? O lacinho, ó lá. Agora, gente. Eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar a flor. Prontinho. Ali, ó. Desse jeito aqui. Viro. Tá? E vou fazer o acabamento com o feltro. Pra ficar bem firme coisa. Agora, tá vendo que daqui aqui, ficou um espaço de um centímetro certinho ali, ó. Então, eu vou pegar, ó. Passar um pouquinho de cola aqui nessa beirada. E aqui. A etiquetinha aqui é pra evitar que a meia fica esticando e a flor se afaste. E tá aqui, ó. Prontinho. Mais uma tiara linda. Com um acabamento. Ó. Muito fofo. E uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês se inspiram. Que tenha tirado qualquer dúvida. Trago ideia pra vocês. Mas, acima de tudo, gente. Quero que vocês acreditem na sua capacidade. A vida, ela é um presente. Ela é única. E isso não quer dizer que vai ser fácil. Mas, aquilo que você não puder fazer, Deus vai fazer por você. E aquilo que você puder, Ele vai te capacitar. Então, se movimente. Porque o seu sonho é possível pra você que crê. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima dica. E até a próxima dica. E até a próxima dica.